Música O presidente Michel Temer recebeu, no Palácio do Planalto, os militares das Forças Armadas promovidos a oficiais generais. Os agraciados da Marinha, Exército e Aeronáutica receberam, juntamente com suas esposas, os cumprimentos do presidente da República, da Primeira-Dama Marcela Temer, do ministro Raul Jungmann e de seus respectivos comandantes ao som dos hinos oficiais de cada força, executados pela banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial. Além das autoridades mencionadas, também participaram do evento o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante Ademir Sobrinho, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Sérgio Echegowen, e os comandantes Almirante Eduardo Leal Ferreira, general Eduardo Vilas Boas e o brigadeiro Nivaldo Rossato. É com grande e natural satisfação que, mais uma vez, eu me dirijo aos oficiais generais promovidos das três forças. Nossa Marinha, nosso Exército e nossa Aeronáutica constituem motivo de fundado e histórico orgulho para nós. A própria Unidade Nacional, convenhamos, ela dependeu muito das Forças Armadas Brasileiras, desde os primeiros momentos do nosso país. Cresce sobre os ombros dos senhores o peso que trazem as funções de liderança em instituições como nossas Forças Armadas. Nós temos aqui um exemplo das Forças Armadas do Brasil para o mundo. Para você ter uma ideia, de quatro em quatro anos, todos os oficiais generais das três forças são trocados. E, a cada ano, 25% deles são renovados. O que quer dizer que nós temos uma Força que se oxigena, que abre espaço para aqueles que começaram de baixo crescerem e chegarem até o topo. E, sobretudo, o processo seletivo das Forças hoje é altamente meritocrático e totalmente profissional. E, sobretudo, o processo seletivo das Forças Armadas Brasileiras,